Baby Buzz Uau! E um, e dois, e três, e quatro, e cinco! Tem cinco deliciosos picolés aqui! Kiki, vem aqui! Vamos balançar juntos! Tá bem! Eu te empurro! Tá! Cinco picolés revezando no balanço Um dos picolés voa até o céu Faz um chapéu com pedaço de nuvem Ele se vira usando o chapéu Quatro picolés revezando no balanço Um dos picolés voa até o céu Faz uma saia com pedaço de nuvem Ela se vira usando a saia Três picolés revezando no balanço Um dos picolés voa até o céu Faz uma capa com pedaço de nuvem Ele se vira usando a capa Ele se vira usando a capa Ele se vira usando a capa Dois picolés revezando no balanço Um deles voa até o céu Faz um sapato com pedaço de nuvem Ela se vira usando o sapato Ela se vira usando o sapato Um picolés andando no balanço E ele voa até o céu Põe um pedacinho de nuvem na boca Ele se vira! É tão doce! Uau! Todo mundo tá aqui! Vamos lá, Kiki Tá bem Olha só Eu ouvi falar que tem um ladrão roubando comida por aqui Vamos fechar a porta Ouviram isso? Tem um ladrão Tão assustado E se o ladrão vier aqui? Então vamos nos esconder Esconde, esconde Eu gostei disso Deixa eu ficar com você É muito pequena Você está com uma cancha? Me desculpa Se o ladrão vier, a gente espanta ele daqui Qual é? Vocês são muito pequenos Acham mesmo que podem espantar ele? Shhh! Acho que ouvi alguma coisa Tem alguém chegando Quem será? Talvez... O Kiki voltando? Ah não! É um ladrão! Ah! 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 Essa doeu Parece que tem muita comida gostosa aqui Eu vou me fartar hoje Ah! Um delicioso hambúrguer Ah! 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 Cupcake Vamos ver Tem mais alguma coisa? Ah! Ah! Batatinha Oh! Não! Ah! 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 Oh! Oh, legal! Meu favorito, um doughnut! Onde eu estou? Poxa vida! Fomos sequestrados! Alguém nos ajude! Legal! Balas coloridas! Hã? Tá vazio? O lobo pegou nossos amigos! O que devemos fazer? Temos que salvar eles! Mas, nós somos tão pequenos e o lobo é tão grande! O que vamos fazer? Eu tenho uma ideia! Escutem! O que barulho é esse? Não? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Mas o que é aquilo? Aham! Só uma bandeirinha! O que está havendo? Isso é estranho! O que está havendo? Isso é estranho! Aham! 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 Hã? Nããã! Hã? Venham comigo! Vamos! Meus dedos! Vamos salvar nossos amigos! Balas coloridas? Vocês estão aqui, mas cadê o ladrão? Ele desmaiou! Essa doeu! Ah não! Ele acordou! Anda logo, pessoal! Vamos lá! Nós somos balas coloridas! Vejam o que fazemos! Vamos lá! Vamos! Vamos! Derrotamos o lobo-rei! Ho, 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 ho! Somos balas coloridas! Juntos! Ho, 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 ho! Hã? Minhas mãos estão amarradas! Meus pés estão amarrados também? Quem fez isso comigo? Hã? O que aconteceu? Ai, minha nossa! É o ladrão! Alô? É da polícia? Preciso de ajuda! Eu nunca mais vou roubar nadinha! Ah! Nos salvaram! São incríveis! Eu não vou mais duvidar de vocês só porque são pequenos! Obrigado! Mesmo a gente sendo pequenininho, a gente pode ser muito forte se unir nossas forças! É verdade! O lanche chegou! Hã? Kiki! Miu-miu? Ué, pra onde eles foram? Vou deixar aqui na mesa, então! Hum... Hum? Hum? Ah! Hum? Ah! Uau! Hã? Um amigo novo? Hum? Hã? Ah? Fã? Uau! Ah? Tchau! Hum? Ah? Ah? Você acabou de espantar a borboleta Desculpa Que são esses? Vamos construir Um lindo castelo Eu e você juntos Que voz mais linda Vamos construir Vamos ser amigos Um lindo castelo Eu e você juntos Você canta tão bem Pode me ensinar a cantar também? É claro! Ouça com atenção Vamos construir Lá, 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 lá Legal! Agora é a sua vez! Tá legal! Se liga, hein! Tá tudo bem Tenta de novo Muito bom! De novo! De novo! Vai! Por que fez isso comigo? Me desculpa! Não foi de propósito! Ei, novato! Você gostaria de nos ajudar? Ah, eu quero sim! Nós vamos fazer uma corrida Será que você pode ser o juiz? Está bem! Preparar? Já! Corre, corre! Isso aí! Corre! Corre! Vai rápido! Uhul! Vai! Desculpa Eu não fiz de propósito Você estragou nossa corrida E é tudo culpa sua Desculpa Eu faço isso quando estou nervoso Vamos embora Espera Oi pessoal Eu sou o refri Eita O que vão fazer comigo? Oi Eu gostei muito É tudo nosso É tudo nosso Lá Toma essa E essa Eu tive uma ideia Calma de gelo Ai Ai Vamos Vocês estão para fugir! Para! Parem! Não cheguem mais perto! Refrique a rota! Refrique a rota! Três pizzas malvadas fazendo confusão O refri disse o que devo fazer Então ele descobriu Vamos lá, vamos lá, valente refri Bomba de refri, bomba de refri Lá vai ele, lá vai ele, valente refri Refrique a rota! Refrique a rota! Chegamos para a gente! Sua bomba de cola é muito legal! Quando eu arroto, posso ajudar outros também! Crianças, vocês querem ser meus amigos? Terminei o bolo! O Kiki vai adorar o bolo! Uau! Um carro! Uau! Que legal! Está se mexendo! Que legal! E aí? Que legal! Que legal! E aí? Olha só! Uau! E aí, pessoal? Puxa, Todd! Que legal! Até logo! Eu vou pular mais alto! Um chapéu? Ah! Cadê o chapéu? Obrigado por pegar meu chapéu! Hã? Uau! Esse carro é muito legal! Eu quero dirigir! Não! Eu ainda não terminei! Ei! Espere por mim! Volta, Doni! Uau! Foi legal! As balas estão brilhando! Ahá! Já sei o que fazer! Lá, 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 lá... Pare! É o céu vermelho! O quê? É mesmo! Agora é minha vez! Não! Ah! Qual é, Doni? Me deixa dirigir! Não! Não! Sai! Ah! Cadê o carro? Agora é minha vez! Não é a minha vez! E há! Finalmente! Ah! É! É isso aí! Oba! Ai, solta! Eu disse que vou dirigir! Ai, solta! É minha vez agora! Eu tô dirigindo! É minha vez! Solta! Sou eu que vou dirigir! Por que eles estão brigando? É o Puguinho! Puguinho! Cuidado! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Que carro legal, pessoal! Espera aí! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Foi tão assustador! Espero que não se machuquem! O que é aquilo? Vamos lá ver! Tá bem! Está quebrado! Agora ninguém vai dirigir! Ah, desculpe! Eu não deveria ter tentado segurar o volante! É, me desculpe também! Eu só pensei em mim mesmo! Bom, pessoal! Que tal consertarmos o carro juntos? Ah! É uma boa ideia! Ah, eu não consigo colocar isso de volta! Eu vou te ajudar! Obrigado! Agora é a última coisa! Oba! Está pronto! Legal! Vamos dirigir juntos! Vamos lá! Tá legal! Preparar? Já! Não está andando! E aí, Tony! O que será que aconteceu? Ah, eu não sei mesmo! É um controle remoto! Ei, Balinhas! Será que posso usar esse controle remoto? Mas é claro! Vamos nos revesar para dirigir! Vamos dirigir um carro! Vrum, vrum, vrum! Todos juntos! Lá, 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 lá! Você está pronto! Vamos agora! Acelera, acelera! Zum, zum, zum! É tão divertido! Quanto divertimos! Vamos nos divertir! É, é, é! Agora é a minha vez! Prontos? Vamos! Vamos dirigir um carro! Vrum, vrum, vrum! Todos juntos! Lá, 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 lá! Você está pronto! Vamos agora! Acelera, acelera! Zum, zum, zum! É tão divertido! Quando divertimos! Vamos nos divertir! É, é, é! É! Crianças, se acharem um brinquedo legal quando brincarem com seus amigos, não briguem! Se revezem! Vocês vão se divertir muito! Você ouviu esse som de frock? Eu soube que alguém desaparece toda vez que tem esse barulho! Sério? Eu nunca ouvi falar disso! Ah! 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 O monstro devorador? Eu não tenho medo disso! Ah! Ah! O monstro devorador! Ah! Esse barulho dá tanto medo! Shhh! Quieto! Senão o monstro devorador vai ouvir você! Ah! Ah! Ele está vendo! Não me devora! Não me devora! Por que estão aqui? Ah! Ah! Pãozinho? O que estão fazendo aqui? Ah! Era você! Ah! Você me assustou! Me desculpa! Vocês viram o burquinho? O burguinho? Não! Não! Mas por que está procurando por ele? Ah! Estávamos construindo um castelo! Para a esquerda! Não! Não, não, não! Para a direita! Espera! Por favor! O que foi, burguinho? Acho que precisamos de mais alguma coisa! Ah! Do que nós precisamos? Aham! Já sei do que precisamos! Que barulho é esse? Burguinho! Olha o que eu trouxe aqui! Onde é que ele está? Aham! Ele deve estar se escondendo em algum lugar! Burguinho! Onde você está? Burguinho! Burguinho! Cadê você? Então eu não consegui mais achar ele! Ai! O monstro devorador deve ter levado ele! Não me devora! Não me devora! O monstro vai devorar ele! Me solta! Me solta! Não! Então nunca mais vamos ver ele! O que vamos fazer? Nosso amigo está em perigo! Então nós vamos salvá-lo! É! Temos que ir agora! Mas como vamos salvá-lo? Eu tive uma ideia! Nós vamos achar algumas armas! Árvores! Árvores! Eu não estou vendo mais nada! Cadê vocês? Vamos procurar perto do castelo! Ah! Ah! Tá bom! Tá bem! Me sigam! Tenham cuidado! Ah! Esperem por mim! Vamos seguir o barulho do monstro e achar o burguinho! Está bem! Ah! Pessoal, vocês estão bem? Então me devora! Deve-se ir para aquele lado! Espera! Rápido, vamos lá! Atenção! Muito cuidado com o monstro! Eu acho que o barulho está vindo dali de cima! Puxa! É tão alto! Como é que a gente vai conseguir entrar lá? Olha! Podemos entrar usando essa escada! Então vamos dar uma olhada! Uma grande caixa, grande caixa, grande caixa Lá na caixa tem um grande monstro Croc, croc, croc É o grande monstro, grande monstro Croc, croc, croc É o monstro assustador Grande monstro, grande monstro Eu não tenho medo, monstro assustador Está ouvindo o barulho Não tenha medo, não tenha medo Não é o monstro assustador O monstro assustador O que estão fazendo aqui? Cadê o monstro devorador? Ué, mas que monstro? O Batatinha e eu só estávamos comendo batata chips Oi, pessoal! Vocês aceitam batata? Então esse era o monstro devorador? O barulho que ouvimos não era do monstro Puxa! Que delícia! Ainda tenho muitas! Vamos comer! Ainda tenho muitas! Vamos comer! Puxa! Quantos brinquedos! O que é isso, Donnie? É um soprador de bolhas Ele pode fazer muitas bolhas Vou mostrar algo mais legal Vejam isso Uma bolha de peixe e uma bolha de polvo Donnie, seu brinquedo é muito legal Como é que você conseguiu? Eu sei como! O Donnie deve ter inventado Isso é incrível! Você é um inventor, Donnie Um inventor? Gostei de ouvir isso Na verdade, tem mais uma invenção Legal! Pode mostrar? É claro! Pessoal! Esse é o navio que eu fiz! Subam! Legal! Marujos! Vamos navegar! Sim, capitão! Donnie! Você é um inventor incrível! É claro que sou! Sem fazer qualquer coisa! Pessoal! Olhem os pássaros! Eu gostaria de poder voar muito alto que nem eles! Eu também! Donnie! Quer dar alguma coisa que possa voar? Voar! Uau! Tá legal! Vou fazer um avião para vocês! Vamos fazer uma festa no céu! Eu vou levar meus binóculos! Eu vou fazer um bolo gostoso! Aqui está! Não está preso! Eu estou com um problemão agora! Oba! Vou levar isso também! Do que mais eu preciso? Acho melhor eu chegar ali! Aqui estão meus binóculos! Festa no céu! Aí vamos nós! Os bolos estão prontos! Dá licença! Eu mal posso esperar para compartilhar com vocês com o avião! Vai ser muito legal! Olha lá pessoal! É o Donnie! Tony, cadê o avião? Estamos prontos Vamos lá É, eu 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 sinto muito Mas não tem avião O quê? O quê? Faz como assim? Bem, pra ser sincero, eu não sou um inventor Mas e o brinquedo de bolhas e o Davi? Pois é, e esses brinquedos todos, hein? Na verdade, eles são brinquedos do Kiki Eu menti Para que todos vocês pensassem que eu Era um grande inventor Ai, poxa vida Então, não vamos ter uma festa no céu E todas essas coisas são inúteis também Esperem Tô chegando, tô chegando Espera por mim Tony, pra onde todo mundo foi? Eles foram embora Ah, embora? Por quê? E a nossa festa? Eu não sou um inventor Eu menti pra vocês Desculpa O quê? Ah, os meus galões Ah, 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 ah Tony Tony, tá bom? Os meus galões estão embora Ah, 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 ah Obrigado, Tony Toma aqui, pãozinho Balões? Ahá, eu tive uma ótima ideia Uma ótima ideia? Aham Nós vamos ter uma festa no céu? Lá, 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 lá Vamos, pessoal Lá, 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 lá Vamos, pessoal Juntem todos os balões Amarrem todos os balões Tudo pronto está agora Venha, pessoal Vamos lá Voar alto no céu Com balões coloridos Isso é tão legal Fazer uma festa no céu Uau Isso é muito legal, Tony Você é um grande inventor Oi, crianças Agora que vocês sabem que medir é ruim Não cometam o mesmo erro que eu cometi Cua, quando você tem esse carro Gostou Tenta Tenta Tenta